Proibiu-se de falar, mas o relatório do exército diz que era lá caneta, telão, e não mostraram tudo o que eles pediram. Esse era o relatório. Agora ele vem aí falar que tudo foi mostrado, que se viesse a Titi Olina aqui, ai, quem quiser, quem quiser vem ver. Sabe o que o Maduro, o Maduro não, o Barrosinho falou, Gesiane, que é presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Luiz Roberto Barroso, que falou, perdeu uma nena, uma mola. Ele falou ontem, sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Ele afirmou durante uma palestra na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, que não existe chances de acontecer no Brasil o que aconteceu nas eleições da Venezuela. E ele ressaltou a atuação da corte contra o voto impresso no Brasil, que segundo ele amplia a capacidade de uma fraude eleitoral. Vamos ouvir isso aí. Aqui no Brasil, o voto impresso, desde o início da República, foi sinônimo de fraude. Em 1996, a gente implanta um sistema de urnas eletrônicas e acabou a fraude. Isso que está acontecendo na Venezuela hoje não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil. Ou o tipo de denúncia que o Trump fez na eleição anterior, que ele perdeu de votação pelo Correio. Aqui, a votação é eletrônica, o código fonte é aberto um ano antes, todo mundo pode fiscalizar. A gente traz observadores estrangeiros, abre para a imprensa, abre para os partidos, abre para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Todo mundo pode olhar. E depois a gente lacra o programa. As urnas nunca entram em rede, portanto elas são irraqueáveis. Você alimenta as urnas por pendrive que você tira do sistema depois que ele é lacrado. Não tem nenhuma chance de fraudar a eleição no Brasil. E, portanto, nós nos empenhamos para não deixar voltar o voto impresso. Lacrou, hein? Lacrou, lacrou. Ele estava com bala na boca enquanto ele falava? Não é? Ele devia estar com o quê? Tinha o quê? Um abenalete na boca? O Berval Pereira até coçou a cabeça, você viu? Essa fala é preocupante, hein? Pois é, no Brasil não tem risco de acontecer o que aconteceu na Venezuela, porque aqui não tem voto impresso. Claro que não tem. O Maduro aqui é bobo. Se ele cancela, porque voto impresso é fraude. Porque no Brasil o que existe é presunção de culpa. O que a gente vê também, Pavinato, aqui, me permite, é uma fala muito preocupante e talvez uma confissão. É uma confissão, uma reconfissão, uma confissão pela terceira vez, uma obviedade, mas enfim, ele fala, nós nos empenhamos para não deixar voltar o voto impresso. Nós nos empenhamos. Nós quem? Um ministro de uma Suprema Corte que, então, à época, ocupava o cargo de presidente da Suprema Corte Eleitoral, se empenhou para não deixar a lei ser cumprida naquele momento. E como é que ele se empenhou? A qual se deu esse empenho? Como foi isso? Foi uma interferência, então, no poder legislativo? É isso que ele está dizendo? Que lacrada, hein? Através dessa fala? Isso é extremamente preocupante. Mas é tão bizarro ter que fazer essa interpretação aqui, porque ou somos palhaços descendo do picadeiro para assistir um espetáculo de terror. Põe na tarja aí, põe assim, Barroso diz que o Brasil não vai virar a Venezuela porque aqui não tem voto impresso, alguma coisa nesse sentido. E porque nós nos empenhamos em não deixar voltar o voto impresso. Não, só isso aí, a tarde já é pouquinho. A tarde já é, não cabe esse texto. Mas isso, de fato, é preocupante, gente, porque nós estamos com um ministro da Suprema Corte. A Suprema Corte é uma das instituições que mais tem poder, ou se não a que mais tem poder no nosso país, porque vemos aí ministros interpretando a Constituição, ao saber o prazer. Então é muito preocupante quando a gente vê um ministro que ocupou um cargo numa corte eleitoral durante um período muito importante no nosso país, em que houve uma mobilização muito forte no Congresso para poder fazer valer uma lei. E aí, então, trocou-se ali na época, vocês lembram? Vou lembrar só um pouquinho, tá? Trocou-se ali, houveram telefonemas e visitas desse então ministro ao parlamento. E então, a partir deste momento, desse episódio, trocou-se ali as comissões, trocou-se lideranças, presidências, e por aí foi até conseguirem não aprovar o voto impresso, que eu, salvo engano, na época estava sendo coordenado pela Bia Kicis e pelo Felipe... alguma... não me lembro. Mas, basicamente, eram esses dois que estavam à frente desse processo. E agora vem, mais uma vez, então, o Barroso, que ocupou essa posição naquele momento, dizendo que ele se empenhou. Só que... A qual se deu esse empenho? Como foi essa interferência? Foi, talvez, uma... Eu não posso falar isso aqui, mas fica na tua imaginação. Como é que foi? Foi através de uma mensagem querida? Oi, por favor, você poderia não votar? Oi, por favor, meu amigo, vamos dar um jeito de não passar isso, porque acredito que você pensa como eu. Como é que se deu isso? Preocupante. Eu estou em dúvida aqui. O que ele estava chupando? Ali. Era uma bala que ele estava na boca? Porque eu achei muita falta de educação. Pode ser que ele tenha a mesma glândula salivar do nu. Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, vale lembrar... Vale lembrar... Eu lembro que, quando saiu o relatório do exército, depois de ir lá visitar a área 51, ali que fica as coisas da urna, eu li inteiro o relatório do exército. Até o Ministério Público colocou no processo que eu dei destaque a partes que não deveriam ser dadas. É verdade. Eu dei destaque às partes erradas do relatório. Então, o relatório é o relatório. Página 1 a tanto. Página 1 a 40. Então, a página 1, a página 2, a página 39, 40, é o relatório. Mas eu dei destaque à parte errada do relatório. Mas o relatório dizia o seguinte, já que ninguém pau falava, eu vou falar. Ele falava o seguinte. Chegava lá, tinha coisa que você podia pôr à mão, tinha coisa que você não podia pôr à mão, tinha coisa que você só podia ver num telão. Tinha coisa que você podia fazer no telão. Não é uma coisa que você vai na zona. E você não podia... Você tinha uma caneta e um papel pra anotar. Com lápis, lápis, lápis. Isso. Uma sequência. Eu tava nesse programa nesse dia, eu me recordo muito bem. É que nem você vai na zona. Você chega lá na zona. O que você quer fazer na zona? Não é Kermes, não é R-9. Você vai lá para fazer um ato libidinoso, para copular. Aí chega na zona, você paga o preço do... Do drink, primeiro, né? O preço do... Não, você paga o preço da coisa ali. Aí você entra no quarto. Aí chega o cafetão, o rufião, ele dá o conto remoto, fala, põe aí o filme pornô, bate uma. É a mesma coisa. Você vai auditar, aí chega, tem um telão, para você olhar. Ah, pelo amor de Deus. E, em todo momento, o relatório do exército, ele dizia o seguinte. Por o que foi mostrado, não dá para dizer que tem risco. Mas também não dá para dizer que não dá para dizer. Também não dá para dizer que teria. Por quê? Porque o código-fonte... Não, não foi dado. Esse era o relatório do exército. Aí começou, esse é um abafa na imprensa, não, ninguém mais pode falar de código-fonte. Ninguém mais pode falar. Aí eu falava assim, é... Tá, mas cadê o código-fonte? Não pode mais falar, não pode mais falar. Aí ficou dado como dado. Mas, na verdade, não foi dado. Mas ficou dado como dado. Porque se tivesse sido dado, por que o TSE não fez uma página lá no www.tse.jus.bc? Faz a página lá para mostrar para o cidadão. Mostra para o cidadão. Mas não. Proibiu-se de falar. Mas o relatório do exército diz que era lá caneta, telão, e não mostraram tudo o que eles pediram. Esse era o relatório. Agora ele vem aí falar que tudo foi mostrado, que se viesse a titiolina aqui, quem quiser vem ver, a gente abre, vem todo mundo ver, e depois, ó, lacrei. Hein, Geisiane? Cara, quem não deve... Lacrou! Eu estou rindo ainda do exemplo da zona. Mas não é verdade. É verdade. Faz todo sentido. Quem não deve não teme. Não faz o menor sentido se nós estamos dentro de uma democracia e se nós partimos da premissa de que o poder emana do povo. e de que nós elegemos representantes para, ali, dentro do Congresso, legislar, ou seja, né, colocar as nossas vontades, né, enquanto um todo, enquanto país, para que seja lei, para que seja regra, não faz o menor sentido quando eu questiono se, nesse processo de representação, ou seja, eu quero saber se quem eu quero que me represente lá, de fato, estará lá, eu não posso verificar, eu não posso, enfim, checar se esse caminho está legítimo e verdadeiro. É só isso que a população brasileira veio pedindo aí ao longo desses últimos cinco anos, né, com a sanção do bolsonarismo. Então, assim, quem não deve, não teme. Se nós estamos dizendo, olha, eu acho que não tem lisura do processo e a instituição é séria, o que a gente espera da instituição é que ela vire para nós e fala, não, olha, eu sou séria, está aqui o meu estado, o meu processo, tem sim lisura, o meu processo é sim legítimo. Miga, sua louca está aqui, ó, para de lacração. Exatamente isso. Não faz mais, se alguém me acusa de alguma coisa e eu não sou aquilo, imediatamente vou falar. Se alguém me acusa, eu fico acusado. Você fica acusada, né? Você vem a público e fala a respeito daquilo dali, né? Olha, eu não faço isso, você se defende. Sabe o que é o ponto? Agora, o... Tem nome. O quê? Transparência. Exato, é só isso. São os pilares do Estado Democrático. Não temos transparência, mas temos... Ele fala pendrive de uma maneira muito engraçada, né? E só para a gente lembrar, ano passado a gente teve o evento da UNE, a UNE é a União Nacional dos Estudantes, que é nada... União Nacional dos Estudantes tinha que ser socialistas, porque são os estudantes que são comunistas e tal, marxistas, e o Barroso esteve no evento querendo, né, ali falar, não, opa, peraí, galera, eu sou de vocês, porque o Barroso lá atrás perseguiu a Dilma, né? Mas ele esteve no evento falando, peraí, galera, eu sou também aqui de vocês, estou com vocês. E, neste evento da UNE, ele falou, derrotamos o bolsonarismo, isso não é a postura do ministro do STF, Suprema Corte do país. Então, quando ele continua falando, não sei nem por que que ele está falando, já que ele é o juiz da Suprema Corte, já que ele não quer cumprir a função dele, que pelo menos fique em silêncio, você só atesta de que é alguma coisa estranha. É estranho o que acontece no Brasil. No Brasil a gente fala assim, tem ditadura, tem censura, aí o cara vai lá e te censura, porque você disse que teve censura. Você fala, eu quero verificar o processo, aí o cara vai lá e te censura e fala, opa, não pode. No Brasil, sempre acontece esse tipo de coisa estranha, né?